Olá queridos amigos, hoje vamos dar uma olhada nas memórias de Werner Volkner. Foi soldado da Waffen-SS na divisão Totenkopf. Suas lembranças diferem na medida em que ele lembra a batalha pela sobrevivência na chaleira Demiansk. Esta batalha rendeu a Waffen-SS uma reputação como guerreiros inflexíveis. Se alguém tinha alguma dúvida sobre suas habilidades de combate antes desta batalha, ninguém duvidou de suas habilidades militares após a chaleira Demiansk. Desde essa batalha, o comando da Wehrmacht tem usado as divisões da SS para as partes mais desafiadoras e cruciais da frente leste. Então agora vamos começar. No meu trabalho como civil, tive a oportunidade de fazer um curso completo de capacitação profissional antes de ser convocado para o serviço militar. Na juventude hitlerista tive alguma experiência de planador voando e eu realmente queria ser piloto. Mas eles não me aceitaram na Luftwaffe porque de alguma infecção de ouvido de longa data e eu mesmo não queria me juntar às unidades de aviação terrestres. Passando pelo corredor do escritório de recrutamento, notei um cartaz chamando por serviço nas unidades blindadas da Waffen-SS e eu tomei uma decisão. Isso vai ser para mim. Nosso treinamento foi duro, mas não tão longo para mim, pois eu já havia completado meu pré-exército treinamento militar. Treinamos tiro e marcha, passamos por oito semanas de básico treinamento de infantaria e artilharia especializada e aprendeu a usar vários tipos de armas pequenas. Um cara com quem eu dividia quarto estava com difteria e o mandaram para o hospital. Nosso quarto foi colocado em quarentena. Em pouco tempo chegou o suboficial de serviço para inspecionar nosso quarto. A bagunça no nosso quarto foi horrível. O policial ficou furioso e decidiu expulsar todos para o terreno militar, mas devido à quarentena foi impossível. Enfurecido, ele pegou todo o material de nossos armários e jogou pela janela, capacetes e tudo mais, gritando que ele ia nos ensinar a manter o quarto arrumado. Naturalmente, esqueceu-se sobre a quarentena. Não tinha como a gente sair do quartel, então ele teve que sair o seu próprio e encontrar alguém para pegar nossas coisas. Havia um método favorito de um de nossos instrutores tinha de nos manter ocupados. Sempre acontecia no meio da noite. O pelotão, ou mesmo toda a unidade, tinha que alinhar primeiro, e então veio a ordem. Retorna em três minutos em seus uniformes esportivos. Os três primeiros que retornassem poderiam voltar a dormir, e os demais seriam obrigados a retornar em seis minutos com uniformes completos. E novamente, os três primeiros que retornassem seriam autorizados a voltar para o quartel. Alguns de nós tentaram enganar e não mudaram completamente de nossos uniformes, mas apenas colocaram o uniforme de campo sobre as roupas esportivas. No entanto, todos aqueles que chegaram ao primeiro três foram minuciosamente inspecionados. A tristeza era para aqueles que foram pegos pela mão. Como tínhamos cinco ou seis tipos de uniformes. Uniformes de campo, uniformes de descarga, desfile de uniformes e assim por diante esses treinos podem ter continuado a noite toda. É claro, isso incutiu o espírito de competição, nos fortaleceu. Nos colocou para tentar não deixar o instrutor ter uma oportunidade de nos quebrar, por isso foi uma atividade de treinamento útil. Afinal, na chaleira de Demiansk, na manhã de 26 de dezembro, em 1942, fomos informados do fato de que os russos haviam rompido nossa defesa e atacou as linhas de abastecimento. Fomos ordenados a resolver a situação, mas quando chegamos ao local, era óbvio que os Ivans já tinham estado aqui. Os caminhões foram deixados para trás, seu material espalhado por todos os lugares. Foi um caos total. Os caminhoneiros foram arrastados para fora de suas cabines e, em seguida, os russos os agrediram para a morte com coronhadas de fuzil ou teve a garganta cortada e baioneta. A visão era nauseante. Mais tarde, descobrimos que os russos haviam escapado do cerco. Não havia força suficiente para mantê-los no circuito. Eles capturaram o comboio de transportes, saqueou os suprimentos e desapareceu. Recebemos a ordem de ultrapassá-los em nossos veículos com rodas. Nós os ultrapassamos. A luta foi curta e violenta. Um impacto direto no compartimento do motor. Perdendo a nossa velocidade e não sendo capaz de manobrar, nos tornamos um alvo imóvel. O primeiro número da nossa tripulação foi baleado na cabeça. O artilheiro foi ferido no braço e, em seguida, nosso sargento foi apenas regado com estilhaços. A única coisa a fazer era sair do veículo e ser rápido sobre isso. Saltamos do veículo para a neve profunda, até um metro de profundidade, e isso ajudou a amortecer o pouso, embora qualquer movimento adicional fosse muito difícil. Subi para voltar o veículo para pegar meu fuzil. As regras eram que os fuzis tinham que ser presos ao rack com um laço especial. Um dos meus companheiros não tinha cuidado disso. O laço dele pegou no meu e me parou por alguns segundos. Foi quando uma bala russa atingiu o corpo do veículo ao meu lado. Se esse loop não estivesse no caminho, a bala ia me atingir. Peguei dois fuzis de uma só vez e, segurando as pontas dos canos, usei-os como esquís, avançando na neve. Tendo percorrido não mais do que dez metros, eu me vi debaixo do fogo. Eu não podia ver o inimigo e, de qualquer forma, eu tinha apenas cinco balas em cada um dos fuzis. Comecei a fotografar onde quer que eu pudesse ver os flashes dos tiros, mas o fato de que eu ia apanhar mais cedo ou mais tarde era apenas uma questão de tempo. Por sorte, um veículo do pelotão de sapadores chegou ao nosso socorro e nos salvou. Chegamos ao mesmo local no dia seguinte para resgatar nosso veículo. Encontramos o corpo do nosso artilheiro mutilado pelos russos. Obviamente, ele estava morto por daquela vez e não podia sentir nada. Mas para que eles queriam fazer isso? Com a situação de abastecimento piorando, começamos a nos voltar para o corpo a corpo. Nós tentamos para trocar pão ou ovos dos locais pelos nossos cigarros, mas é claro que alguns de nós seguimos a maneira mais fácil. Certa vez, um homem local reclamou que alguns soldados haviam roubado um porco de seu propriedade. Nosso comandante ordenou que todos nós alinhássemos em uma única formação, mas todos nós olhamos o mesmo para o pobre camponês de uniformes, e ele nunca encontrou os soldados que haviam roubado seu porco. Um dia estávamos na fila para descobrir quem tinha aberto a reserva intocável, galetes e carne enlatada. O comandante ordenou que os contratores saíssem do local. E dê três passos à frente. Olhamos um para o outro, depois disso toda a empresa deu três passos em frente. Normalmente, isso significaria três dias de prisão, mas foi claro impossível ter toda a empresa presa. No entanto, para nos punir, recebemos ordens para cavar trincheiras profundas para manter nossos veículos todo o terreno escondidos de estilhaços. Posso dizer-lhe, uma trincheira. Esconder um veículo blindado de oito toneladas nele é bastante grande. Foi-nos então ordenado que cavássemos trincheiras para nós mesmos. Obviamente foi um castigo, mas depois tivemos onde nos esconder. Fui chamado ao quartel do comandante quando os combates na chaleira cessaram. Eu tinha não fomos culpados de nenhuma ofensa, e já fomos punidos. Quando cheguei ao comandante, ele perguntou, Volkner, quando foi sua última licença? Eu respondi que nunca estive de férias antes. Então, fui para casa de licença. Tudo aconteceu tão rápido que não tive tempo de realmente escrever uma carta e contar a AOS e meus pais, para que minha chegada foi uma surpresa total para eles. E minha mãe também ficou feliz em ver meus cartões de ração e sugeriu indo imediatamente ao açougue para pegar um pouco de carne de porco usando-a. A carne de porco. Não que eu ficaria chateado se nunca mais cheguei a comer carne de porco na minha vida. Fui daqueles que comeram aquele mesmo porco roubado. O meio da guerra. No dia em que recapturamos Kharkov, comemorei meu aniversário. O comandante da companhia veio dar-me os seus melhores votos e trouxe uma garrafa de aguardente com ele. Ele tomou um gole, depois deixou a garrafa IR em círculo e nos desejou um bom dia antes de sair. Nós apreciamos nossas bebidas. O clima pegou e permaneceu assim até vimos as unidades voltando do campo de batalha carregando os feridos. Ver os corpos mutilados rapidamente nos deixou sóbrios e nos devolveu do céu para o chão. Guardamos a garrafa, nos preparamos para a batalha e a guerra estava de volta para nós. No final de março de 1943, enquanto procurava na área os russos que haviam sido deixados sem captura, eu quase desisti da minha vida. Enquanto estávamos avançando por alguns bosques e aldeias em busca do inimigo, deparei-me com um soldado russo gravemente ferido. Suas pernas foram esmagadas, eu acho. Aqui estava ele deitado na neve que estava vermelha de sangue. Senti pena dele, então, passando por ele, levei um curativo saiu do meu kit médico e joguei para ele dar algo para enfaixar suas feridas. Virei-me para trás quando estava me afastando. Havia algo que me fazia fazer isso. Ele estava mirando em mim, prestes a atirar em mim. Felizmente, um dos meus companheiros puxou o gatilho antes que ele o fizesse. Naquela época, nenhum de nós percebeu a proximidade da morte que às vezes vagava em nossa direção. De licença na França, uma divisão minha foi retirada para a França para descanso e reorganização. Chegamos à estação ferroviária e começamos descarregando nossos veículos e armas. Lamentavelmente, não havia tratores suficientes para todas as armas e fui deixado para guardar uma das armas para as quais não havia trator. Duas horas se passaram, depois mais duas, depois escureceu. Durante todo esse tempo, eu ainda era um objeto da curiosidade dos moradores. Não havia comida nem dinheiro para comprar nada para comer. Tudo o que pude fazer foi colher algumas maçãs de uma horta vizinha. Estes maçãs deixaram meu intestino embrulhado nos dias seguintes. Foi só quando a noite acabou a inspeção e ficou claro que eu estava faltando. Simplesmente esqueceram de mim. Houve outra ocasião. Um dia eu estava de plantão guardando uma garagem onde estavam todos os nossos veículos. Eu estava se sentindo muito mal. Na hora do plantão da guarda, na manhã seguinte, eu mal estava de pé. Então fui levado para o hospital. Algum suboficial veio me examinar, mas não tinha muita simpatia por mim e me deu uma reprimenda. Ele alegou que eu não tinha conseguido me apresentar meus deveres de maneira adequada. Tentei explicar que não poderia ter saído do meu posto, mas ele disse que eu deveria ter disparado um tiro para o alto para atrair a atenção dos meus companheiros de serviço. Durante minha estadia no hospital, atraí o interesse de uma jovem, mulher francesa muito bonita. Ela de alguma forma me disse que minha divisão pretendia ser enviada de volta para a Rússia. Mas havia um boato entre os soldados de que estávamos prestes a obter um uniforme tropical e ser enviada para o norte da África, então deixei claro para ela que ela estava enganada. Ela queria que eu desertasse e me disse que tinha amigos que sabiam me esconder. Ela foi uma menina maravilhosa, mas resolvi por mim mesma que meu dever para com meu país era acima de tudo isso. Depois que recebi alta do hospital, um dia eu e os outros homens fomos encaminhados para a delegacia para obter um novo conjunto de uniformes de campo. Ficamos chocados ao ver os equipamentos, valenque, anoraks acolchoados e cobertores adicionais. O equipamento de inverno era tudo verdade. Estávamos a caminho da Rússia. Em uma fase posterior da guerra, em 43, Werner Wöckner participou da batalha de Kursk. Em 44, ele foi ferido durante as batalhas na Polônia e foi enviado para um hospital em Budapeste. O hospital foi evacuado durante a ofensiva soviética, mas o trem do hospital foi atacado por aeronaves inimigas a caminho. Wöckner foi para a Alemanha a pé, encontrou seu regimento e foi capturado pelos americanos após a capitulação. Naquela época, ele era um nazista convicto e, ao se render, saudou os vencedores com a tradicional saudação nazista. Suas opiniões sobre Hitler permaneceu o mesmo nos últimos anos de sua vida. Antes da guerra e durante ela, eu estava em acordo com tudo o que a Alemanha estava fazendo, mas quando ouvi falar dos campos de concentração e as coisas que se passavam neles, era como se um tijolo pesando uma tonelada caísse sobre mim. Ele insistiu, ele nunca foi antissemita e sempre foi negativo em relação a OS neonazistas. Todavia, Wöckner sempre insistiu que nem tudo o que aconteceu na Alemanha nazista foi de natureza maligna. Ele sempre teve orgulho de seus prêmios recebidos na frente oriental, o distintivo infanteriz Turmabzeichen por sua participação nos ataques, uma medalha para seu serviço na defesa aérea, um remendo para suas feridas e a cruz de ferro da segunda classe, que ele recebeu por resgatar os companheiros feridos na Batalha de Grodno em 20 de julho, 44. Suas palavras. É impossível descrever o que eu e meus companheiros passamos para alguém que não estava lá. Martelou um laço indestrutível entre nós e nunca o esqueceremos. Ao longo de sua vida, ele se orgulhava de seu serviço militar SS, sendo membro de grupos secretos da SS veteranos que vivem no Reino Unido e nunca sentiram remorso pelo que ele tinha feito no passado. Ele sempre negou muitas das alegações das atrocidades que foram atribuídas às SS. Na década de 80, esteve em Jerusalém, visitou o Muro das Lamentações e deixou um bilhete dentro de um das rachaduras que afirmavam. Não cometemos todas as coisas que nos são atribuídas. Em entrevista a um jornalista, ele disse, você já viu o seriado Band of Brothers do Spielberg? Ele retrata americanos assassinando nossos soldados que se renderam como cativos. Isso é por isso que eles não têm o direito de reclamar dos soldados das Waffen SS, executando qualquer um deles. Após a guerra, Volkner esteve na Inglaterra e passou três anos em um campo de prisioneiros de guerra. Após sua libertação, casou-se com uma inglesa, mas seu primeiro casamento rapidamente se dissolveu e ele se casou novamente em 58. Um ano depois, ele decidiu mostrar sua lealdade à Grã-Bretanha e se juntou ao Exército Britânico, uma unidade territorial dos Dragões de Westminster, anexada ao 2º Regimento Real de Tanques. Para ser honesto, estava ansioso para ter outra luta com os russos, disse Volkner. O coronel John Annett, que era soldado da unidade ao mesmo tempo que Volkner, lembrou que o passado de Volkner não o preocupava de forma alguma. A Guerra Fria estava a todo o vapor e precisávamos de todos. Volkner serviu em sua unidade por cinco anos, chegando ao posto de cabo. Seus dois filhos também serviu no Exército Britânico. Volkner contou, quando cresciam, meus filhos foram provocados por alguns meninos, dizendo-lhes, seu pai estava matando judeus. Na verdade, eu costumava ir à escola com meninos judeus e um dos meus professores era judeu. Sobre o que aconteceu com eles, Volkner se recusou a discutir. Isso é tudo por hoje. Se você gostou do vídeo, por favor, curta e apoie o canal com uma assinatura. Adeus a todos e até breve.